Chega junto que eu vou lançar a braba, pretendido pelo Flamengo e a revelia no Rio de Janeiro. Volante Gerson não é incluído na intertemporada do Olimpíada de Macei, na Espanha. Por falar em Espanha, ídolo do Mengão, pode deixar clube ao final da temporada. E torcida fica alvoroçada. Atacante rubro-negro pode pintar na Série B em 2023. E Chororô Triplo, Fluminense se une a Vasco e Botafogo e Federação emite nota de repúdio. Te preparo, hein? A partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera. E vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E tá afim de ganhar uma camisa novinha e oficial do Brasil? A onda agora é Copa do Mundo. E para celebrar a parceria com o Xbet, o melhor site de apostas do mercado, vamos sortear três camisas. E uma delas pode ser sua. Para participar é muito fácil. Vá até o comentário fixado, você que está no YouTube, ou na descrição do vídeo, você que está no Facebook. Siga o passo a passo corretamente. E pronto, você já estará participando. E tem mais, hein? Ao acessar pelo link no YouTube, utilizando o cupom Mauro10, ou pelo Facebook com o cupom Mauro25, para realizar o seu primeiro depósito, dependendo do valor do depósito, você ganha um bônus na hora de até R$ 1.560. Não vai ficar de fora dessa, né? Metendo uma papela no bolso, comemorando as vitórias do Brasil na Copa do Mundo, e ainda com uma amarelinha novinha em folha. Então não perca tempo. Participe. Já falando aqui de Recife, a capital pernambucana, estou no bairro de Boa Viagem. Inclusive, daqui a pouco, estarei com a galera da Flá Pernambuco Oficial, na sede, lá na Petiscar. Então a galera que for daqui de Boa Viagem, ou de perto aqui do Setúbal, do Recife, ou da região metropolitana, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Santo Antônio da Mata, pinta lá para a gente conversar a respeito de Mengão, e colocar a conversa em dia, beleza? E conto com a sua participação. E deixa eu parabenizar aqui os coringuinhas do Mengão, a equipe do Mengão, sub-16, que venceu, goleou o Arsenal da Inglaterra, na Copa Adidas, na Adidas Cup, que acontece no Ninho do Urubu, 5-1. Que isso, hein? É a garotada do Mengão, que está fazendo bonito aí, esse que é um torneio criado e organizado pelo próprio Flamengo, que promete ficar aí, no calendário do futebol de base internacional. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que sempre sonhou em morar pertinho do mar, então, o seu sonho está cada vez mais próximo de se tornar realidade. Exatamente a 400 metros da praia, é o Orla Recreio, empreendimento lançado pela Cury, e que conta com vantagens exclusivas para a Nação Rubro Negra. Conheça o corretor da nação, você concorre a ingressos, camisas e no ato da assinatura. Não é sorteio, você ganha na hora um jantar com direito acompanhante para comemorar este golaço de placa. Está esperando o quê? Entre em contato agora para maiores detalhes com o corretor da nação, através do DDD 21 972 996633. Não perca tempo, unidades limitadíssimas. E o Flamengo, que tem aí mais um clube que se manifestou contra o acordo firmado com a Brax, que é a agência que está negociando os direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Depois de Vasco e Botafogo, é a vez de o Fluminense também afirmar, através de seu presidente recém-reeleito, Mário Bittencourt, de que também não concorda com os termos de receber menos que o Flamengo. E pronto, não vai compactuar, portanto, com a transmissão dos direitos do Campeonato Carioca. Lembrando que o Flamengo acertou 18 milhões de reais e cada clube ficaria com outros nove milhões. Fato é que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro publicou uma nota, inclusive, bastante dura, batendo muito na postura dos três outros clubes do Rio de Janeiro no sentido de questionarem e acusarem a Federação de dar vantagens indevidas ao Flamengo. A Federação lembrou que todas as negociações aconteceram em arbitrais, que contaram com a presença dos representantes de todos os doze clubes que vão disputar a Série A do Campeonato Carioca. E todos eles, se não se manifestaram durante a reunião, é porque concordaram com o seu teor. E ainda está aberta a negociações, ou seja, a situação ainda não havia sido fechada. Fato é que, óbvio, que sem o Flamengo não tem transmissão. Eles já tiveram isso, inclusive tiveram prejuízo em 2020, quando o Flamengo tocou o Rebu, não aceitou os termos da Globo e todo mundo lembra o que aconteceu. Então, os clubes estão se revoltando, vão ficar sem dinheiro. Para o Flamengo ficar sem 18 milhões de reais, 18 milhões é dinheiro, né? Agora, para os outros clubes, eu acredito que ficar sem 9 milhões pesa muito mais no orçamento deles. O Flamengo vem de um jogador da base aí e compensa esses 18 milhões. Agora, será que os outros vão ter que correr atrás? Será que o 777 vai ter que tirar 9 milhões do bolso para compensar? Ou o bilionário norte-americano John Texton? Esses caras não gostam de perder dinheiro não, hein? Então, sei como é que vai ser essa situação. Fato é que se o Flamengo sair da parada, é que eles não vão receber um centavo. Porque imagina um campeonato sem transmissão de jogo do Flamengo. Só os jogos do Flamengo que o Flamengo consegue vender sozinho, para qualquer TV. Agora, todos os outros três, eles não conseguem vender o campeonato carioca inteiro, né? Pode ter certeza disso. Então, é com os caras mesmo. Se quiserem bater de frente, né? Pelo visto, eles devem estar nadando no dinheiro, né? Para estar abrindo mão dessa situação. Quero saber o que você acha. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, está lançado o desafio, hein? 200 mil inscritos aqui no canal e 35 mil no canal Flatamar do meu amigo Gil Tamar. Quando isso acontecer, vamos sortear uma camisa e um agasalho do Mengão. Imagina, você literalmente vestido ou vestida de Flamengo dos pés à cabeça. Mas, ó, tem que estar inscrito nos dois canais, hein? Então, se você não se inscreveu, inscreva-se agora. E vá até o canal Flatamar do amigo Gil, o conteúdo de primeiríssima qualidade. Vamos levantar o canal Flatamar? E chama a galera. Quanto mais gente chegar, mais gente se inscrever, quanto antes chegaremos aos objetivos e antes acontece o sorteio com você sendo contemplado ou contemplada. E o Flamengo, que pode perder um atacante para a Série B do futebol brasileiro. O Ceará está interessado na contratação de Vitor Gabriel, que tem ainda mais um ano de contrato com o Flamengo. O jogador estava emprestado à Juventude, pelo qual disputou a Série A do Brasileirão. No entanto, o Juventude acabou rebaixado. E, embora o Clube Gaúcho tenha mantido interesse pelo jogador para a disputa da segunda divisão, o Ceará também rebaixado. Está buscando também jogadores para a composição de seu elenco. Lógico, um elenco mais modesto, com menores recursos para a disputa da Série B na intenção de retornar à elite do futebol brasileiro. E Vitor Gabriel, apesar de, no meu entendimento, não ter ido bem no Juventude, no entanto, interessa ao clube nordestino, ao clube cearense, ao Vozão. Mesmo assim, o Flamengo estuda aí as possibilidades. É claro que o jogador dificilmente será aproveitado no elenco profissional do Flamengo, ele que já conta com 23 anos, e a tendência é de que realmente seja emprestado. Então, o Vitor Gabriel deve seguir aí em algum outro clube, pode ser o Juventude, o Ceará, se aparecer algum outro clube interessado, ou mesmo negociado em definitivo, com o Flamengo permanecendo com o percentual do atleta, para que, em caso de transferência futura, possa até lucrar com o percentual equivalente da negociação. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, o YouTube tem o recurso, valeu, aqui abaixo do vídeo, você vai encontrar um coraçãozinho. Se você clicar no coração, vai poder contribuir com o nosso canal. Então, esse vídeo valeu para você? Clique no coraçãozinho e contribua. E no Facebook você também pode mandar as suas estrelinhas, da mesma forma. Então, está no vídeo, no Face e gostando? Então, mande as suas estrelinhas para ajudar ainda mais no crescimento da nossa fanpage. E o Flamengo, que está acompanhando, lógico, com a situação da torcida nas redes sociais, o futuro de Pablo Mari. E os jogadores, torcedores do Flamengo, não esquecem a presença do Espanhol, que marcou época pelo pouco tempo que vestiu a camisa do Flamengo. No entanto, foi considerado o melhor zagueiro em atividade no continente sul-americano, na conquista do bicampeonato da Libertadores, em 2019, na composição da zaga ao lado de Rodrigo Caio. Apesar de hoje o Flamengo contar com boas opções para a posição, como é o caso do Léo Pereira, que cresceu bastante no último semestre, o próprio Davi Luiz, cuja história, cuja carreira, fala por si. Fabrício Bruno, que foi contratado ao Red Bull Bragantino, e modéstia à parte, foi muito bem também quando foi utilizado pela equipe considerada alternativa. Ainda há Pablo, Cleiton, que é da base, outras opções. O Gabriel Noga está retornando de empréstimo ao Bahia. No entanto, a galera não esquece o Pablo Mari. Ele que sofreu um atentado recentemente e ainda está se recuperando de uma facada que sofreu em um shopping na Itália. Ele que está emprestado pelo Arsenal ao Monza. Mas, caso o Monza não garanta permanência na Série A da Liga Italiana, o Cáutio, como eles chamam o campeonato italiano, será devolvido ao Arsenal. O detalhe é que ele será devolvido faltando um ano para o encerramento do contrato com o clube inglês. E lógico que a torcida do Flamengo fica vislumbrando esta situação. Mas existe um outro, porém, no contrato que foi firmado com o Monza. Caso o Monza garanta permanência na elite do futebol italiano, será o contrário. Haverá uma obrigação de compra dos direitos, de 50% dos direitos do jogador da ordem de 5 milhões de euros. A situação é que o Flamengo que fez um acordo com o Arsenal teria direito a 20% desse montante. Então, 40%, perdão, desse montante. Ou seja, 2 milhões de euros ou 11 milhões de reais. De qualquer forma, ele voltando, se recuperando, lógico que o Flamengo teria a volta de um grande jogador. Imagina. E ele não voltando, o Flamengo teria pelo menos um aporte financeiro. Agora, imagina Pablo Mari voltando ao Flamengo e ainda com a recuperação do Rodrigo Caio. Imagina. Rapaz, a briga ia ser feia, para a zaga diária. Vale destacar, o Flamengo não se movimentou em nenhum sentido, não fez consulta, não fez nada, nem aos representantes do jogador e nem ao Arsenal para tentar a sua contratação. Mas, poxa, rapaz, 5 milhões de euros pelo Pablo Mari, acho que valia o Flamengo chegar e tentar oferecer um valor para tentar trazer o atleta de volta. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você que é membro do canal, já está concorrendo ao Manto Sagrado Novinho em Folha e oficial Domingão ao final de cada mês e agora em dezembro. Não será diferente, na véspera do Natal vamos contemplar um dos membros com uma camisa novinha em Folha. Ainda não é membro? Por apenas R$7,90 por mês está dando mole, né? Ah, mas eu não tenho cartão de crédito. Não tem importância. Vá até um supermercado, uma loja de informática com quiosque e adquira o cartão pré-pago Google Play com crédito de R$30,00. Já é suficiente. Você segue as instruções no verso do cartão e pronto. Já está apto a se tornar membro, contribuir com o canal e ainda concorrer à camisa. E uma novidade que encheu de esperança a torcida do Flamengo. O Olympique Marseille divulgou a relação dos jogadores que vão participar do trabalho de intertemporada na Espanha. Durante sete dias eles permanecerão em Andaluzia na preparação para a retomada do calendário europeu após a Copa do Mundo. A grande novidade, portanto, é o jogador que permaneceu à reveria no Rio de Janeiro. Ele que tinha que se apresentar no último dia 30 em Marseille. Mas não viajou. Ele, inclusive, solicitou formalmente que fosse ampliar o seu período de repouso. No entanto, isso não foi aceito pelos dirigentes franceses e, por isso, ele está sendo considerado indisciplinado. Por isso, pode ser até punido com uma multa. Fato é que o fato de ele não estar relacionado entre os jogadores que foram indicados pelo técnico croata Igor Tudor para esse trabalho de preparação, ente de esperança torcida de que isso possa facilitar a sua negociação, já que, teoricamente, o treinador não conta com o jogador para a sequência da temporada europeia. No entanto, ainda nada mudou. Os franceses continuam irredutíveis e o Flamengo não pretende aumentar a sua oferta pelo atleta. Os dirigentes rubro-negros que estão utilizando a vantagem da paciência para tentar convencer os franceses a aceitar os termos para o retorno do jogador, que também não desistiu de retornar ao Flamengo e ao futebol brasileiro em 2023. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia assim antes de deixar o seu like. Gostou do vídeo? Compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, direto de Recife e Pernambuco. Este é o Mengão. Despertando paixões, Vamos lá. Obrigado.